É, nós assumimos esse caso, que teve uma repercussão, não apenas nacional, mas até mundial. Haja vista, o Gustavinho recebeu ajuda, é muito importante mencionar isso, até de amigos que moram lá no Japão. Ou seja, a sociedade abraçou a situação, os amigos próximos, todos abraçaram a situação dele. O Henrique Bocão, a família GFM, toda empenhada em resolver, em ajudar e esclarecer tudo o que for necessário. É muito importante destacar também, que desde o princípio, desde o momento que nós fomos contratados, que nós tivemos o contato lá com a doutora Tatiane, que eu tenho que mencionar isso, ela vem apresentando um trabalho muito sério, muito, ela está dedicando completamente essa situação, ouvindo as pessoas, ouvindo quem tem que ser ouvido. Então nós temos também que enaltecer o trabalho da delegada, da doutora Tatiane, que preside aí esse inquérito. E muitas coisas ficaram sem um devido entendimento. Porque quando aconteceu os fatos, o fato, a família do Gustavinho, os amigos próximos, eles começaram a postar na internet, nos stories, pedindo ajuda, pedindo doação de sangue. Então muitas pessoas acreditavam que a mãe dele estava, era doente, que a mãe dele estava passando qualquer outro tipo de problema, sendo que na verdade não foi. Ela foi violentamente agredida por esse homem, por esse cidadão, que nós não temos nenhum nome certo para definir ele, diante de tanta, dessa barbaridade que ele cometeu. Segundo consta no Redes, e ficou muito claro isso, olha como isso é importante a sociedade ter conhecimento disso. No dia dos fatos, da situação, do crime, a polícia militar ali na busca para tentar localizá-lo, procurou a irmã dele, que mora lá na cidade do Carmo do Paranaíba. Entrou em contato com ele para saber se ele estava lá, porque eles queriam prendê-lo. A própria irmã dele, palavras dela constam aqui no relatório, constam no inquérito. A própria irmã dele disse, eu não sei dele, inclusive esse cara já me violentou fisicamente, já até tentou me matar. Olha o perfil desse cidadão, desse autor. E não fica só nisso. A polícia militar procurou um tio dele, que tem uma fazenda aqui perto do posto Paraty, para tentar localizá-lo, olha o que o tio dele disse. Esse cidadão não está aqui, a polícia pode vir aqui, pode fazer busca, porque esse cara, ele é extremamente agressivo. Então nós estamos falando de uma pessoa extremamente violenta, fria, calculista, tem que destacar essa situação, ele planejou tudo isso antes. Poucos dias antes dessa situação, ele vendeu um carro, ele vendeu uma moto, e tudo indica que já preparando para pagar, contratar uma defesa. Porque o que nós analisamos, o que nós tivemos acesso, ele estava na esperança que ia cometer uma barbaridade de um crime desse, iria sair do flagrante e ia responder o processo em liberdade. Por isso que nós temos que enaltecer o trabalho da doutora Tatiana, que identificou isso de imediato e pediu a prisão preventiva dele. Esse cara é um cara extremamente perigoso, violento. E isso que aconteceu é até um chamado para a sociedade, para as mulheres que sofrem, que padecem disso dentro de casa, que tem que denunciar. Tem que denunciar, tem que acreditar nas denúncias, porque senão o final é isso. Olha a situação dessa família. Pensem comigo aqui, como foi o dia das mães da família. Uma criança de 7 anos, o irmão dele de 16 anos, está com depressão, não dá conta de conversar. Olha o que esse infeliz causou na família e nas pessoas próximas. E eu quero deixar muito bem destacado aqui, destaque negrito, caixa alta, que nós, a defesa, nós estamos na fúria da ursa que teve os seus filhos roubados. Nós não vamos parar, nós não vamos deixar isso cair no esquecimento, nós não vamos desistir, nós vamos apresentar uma advocacia agressiva. Claro, dentro daquilo que a lei permite, dentro da legalidade. Mas nós não vamos aceitar essa história, acabar e ser esquecida. Esse crápula, esse criminoso, eu acredito que ele vai ter até acesso à reportagem, eu quero deixar isso aqui muito bem destacado. Você não vai ficar no esquecimento. Nós seremos o espinho da sua carne. Nós não vamos deixar isso de graça. Repetindo, dentro do que é legal, dentro do que a justiça permite. Esse cara não pode voltar pra rua. No dia dos fatos, quando ele fez, cometeu esse crime, assassinou a dona Keira, ele foi atrás da filha, ele ligou no colégio, procurando a filha, tudo indica que ele ia cometer um crime também. Por quê? Porque antes disso, ele já tinha ameaçado várias vezes. Ó, vou matar você, Keira, vou matar os meninos e vou suicidar. Então ele já vinha com essa conversa, com essa agressividade, há muito tempo. E outro ponto também, que é importantíssimo nós salientarmos aqui. No dia dos fatos, no dia da situação, a testemunha presencial, olha o que ela diz, consta aqui no inquérito, que a Keira estava na loja, totalmente tranquila, no trabalho, sentada, sentada, esse homem invadiu, entrou na loja, colocou um revólver na cabeça dela, desferiu um tiro, e nesse momento, ela ainda conseguiu falar com ele, não faça isso, não faça isso. Isso é testemunha presencial, que narrou isso. Não faça isso. E ele, sem nenhuma gota de misericórdia, ele acabou de executá-la. Além disso, ele tentou, ele correu atrás dessa testemunha, que estava dentro da loja, e ele só não matou ela, porque ela puxou um sofá, ele tropeçou no sofá, e ela entrou para dentro de um banheiro, trancou a porta, e começou a gritar. A vizinha do lado, a vizinha do fundo, ouvindo toda a situação, chamou a polícia. E mesmo assim, ele tentou entrar dentro do banheiro, chutando porta, quebrando porta, para matar. Então, no nosso entendimento aqui, da assistente da acusação, o feminicídio já está mais do que estampado. A questão do estupro também, ficou nítido. Testemunhas que mencionaram aqui, com riqueza de detalhe, a crueldade que esse animal, violentava essa mulher. Pessoal, vocês não têm ideia, o que essa família sofria. Esse cara era extremamente violento. E consta que nos autos, maneiras até que ele violentava ela. Então, ele vai responder pelo crime de feminicídio, ele vai responder pelo crime de estupro. Outro ponto importante destacar, saiu aí, foi narrado, que ele furtou a moto, que a moto era da dona Keila. Não. A moto que ele furtou, não era da Keila. Ele furtou uma moto, que era do avô do Gustavinho. E no momento do fato que ele foi procurar a chave pra furtar a moto, tinha um dinheiro dentro de um caixa, cerca de 250 reais. Que o cretino ainda teve a capacidade de furtar esse valor. Então, ele tem que responder por furto, ele tem que responder por estupro, ele tem que responder pelo feminicídio, já tem duas representações de ameaça que ele tem que responder por ameaça. E no entendimento da defesa, ele também tem que ser denunciado pelo crime da tentativa de homicídio contra essa testemunha. Ou seja, o nosso trabalho, o nosso empenho aqui, é pra que esse cara, ele não saia da cadeia, no mínimo, no mínimo, uns 20, 25 anos. Ele não pode sair da cadeia, menos que isso. Nós vamos trabalhar pra esse cara ser condenado a mais de 30 anos de idade. 30 anos, e nós não vamos medir esforço pra isso. Nós vamos pra cima com tudo. Tchau. 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 Tchau.